Como é que é? Paraguai, pescador? Como é que é o nome do senhor? Claudio. Claudio, oi gente. Parceiro de pescaria aí também. Ele vai pegar os peixes aí com nós também. Chamar os brutos na capa aí. Pela, pula se ela estiver vindo atrás, atrás da pessoa. Mas se você estiver parado e impela, não pula fácil. Ah tá, é verdade. Que ela é traiçoeira, né? Não, é por causa do sistema vertical. Porque você estando em pé, você está vertical. Você está assim. Ah tá. E estando sentado, é uma coisa que está assim. É uma coisa que está horizontal. Ela está aí? Você pega uma traíra aqui, repeteu. É. Não é traíra não, Jabatel. Não? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É uma cobra, galera. Está vendo? Olha, olha. Estou pegando. Olha lá, olha lá. Olha lá. Dá para ver bem na câmera? Dá. Aumentei um pouquinho. Comenta aí, galera. Que cobra que é essa? Olha o tamanho. Nossa. Nossa, é grande o Jabatel. É. Será que ela vai comer? Oi. Quebrou. Tomou. Estava filmando? Estava. Estou filmando ainda. Nossa, quebrou a vara? Quebrou a vara. Não aguentou a vara. Eu tento. Bora lá. Vou arrumar a vara aqui, galera. Vou pegar esse bicho para ver se é peixe ou é cobra. Está parecendo com cobra, né? É. Quebrou o varão, gente. Puxou com muita força para baixo. Está louco. Bora lá. Abortou, gente. Olha lá. Está dentro da água. Olha aí o tamanho do trem. Olha só. Tio. Ergue um pouquinho mais aqui, gente. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Olha. Olha o pescoção dela. Puxa mais um pouquinho para o seco, para ver se ela sai, para nós ver ela melhor na parte seca. Olha lá. Ela é meio grande, Jabatel. Ela vai bocar de novo. Ela encolheu o pescoço. É sinal que ela vai bocar. Ela está quietinha, normalmente ela vai dar uma bocada. É. Ela vai dar o bote, gente, na isca. Igual aquela hora. Olha lá. Olha, vai dar o bote, Jabatel. Quer ver? Para que ela dá o bote, você chama ela na capa, para nós ver se... que cobra que é. Aí você segura mais para perto do pé da vara, tá? Está abrindo a boca. Tá? Não. Tá. Está engolindo? Olha lá. Olha só o tamanho da bruta, galera. Eu achando que tinha um atraído aqui. Faz tu. Vai, tem que vir aí. Já comeu duas iscas, né, Jabatel? É. Por isso que a extraída não está vindo aqui. Olha lá. Ela está querendo vir aqui no seco. Será que ela não está vendo meu pé aqui? Aqui não está. Olha lá, galera. Olha o tamanho dessa bruta, olha aí. Que linda, né? Ela inchou o papo, hein, Jabatel? Ela vai dar o bote. Enchou a cabeça, hein? Põe para trás um pouquinho da cabeça dela, para ver se ela... Olha lá, olha lá. Está movimentando a cabeça, encorrendo a cabeça dentro da água. Ela está querendo vir aqui no meu pé. A cabeça dela está inchando. É. Ela vai dar o bote. Põe um pouquinho para trás da cabeça dela, para ver se ela... O que que ela... Se ela pega. Comenta aí embaixo, gente. Que bicho que é esse? É amarelada a cabeça dela, olha. Esse é anaconda, hein? Pelo tamanho dela, ela vai dar uns 3 metros. Olha lá, olha lá. Vai comer, Jabatel. Ela está olhando para mim, Jabatel. Eu vou sair daqui. Eu vou pegar ela de mão daqui a pouco, para mostrar para vocês aí, para ver o tamanho dela. Opa, já pegamos e fritamos. Já? Já. Já comeu também? Já. Não havia mais um sal na sombra? Ah, eu escutei o barulho da cumbia. O que que está pegando aí? Voltou? Ouvi um negócio aí, ó. O quê? Uma sucurizona que está ali. Isso, você me assinita com suas crianças dentro da água, hein? Eu tentei segurar ali, mas não aguentei, né? Muita força, mas está louco. Você pegou nela? Foi. Vem aqui, ó. Você cuida que se pular numa criança dessa, é jogada dentro da água, mata, hein? Mata. É, galera, lá está um... Só tem uma saída para eu passar para o meio do mato. Pra cá é rio, pra baixo é mata e rio. Pra cá é só brejo. E tem um enxame de abelha lá. Ai, meu Deus do céu. Tem que ficar aqui. Até elas ir embora. Não sei que hora que elas vai. Mas... Em nome de Jesus Cristo, elas vai sair de lá. Eu estou enrolado aqui, hein? Está tudo voando assim, ó. Um enxame de uns 10 metros de largura. Já peguei umas traíras, ó. Ai, ai. Aí, galera. O que o pescador tem que enfrentar, ó. Olha. Olha a biboca que eu estou aqui. No lugar de eu sair... Olha o barranco que eu tenho que subir. No lugar de eu sair tem um enxame de abelha. Já andei uns 3km até chegar aqui. E agora eu vou subir o mato aí, sem fazer... Ai, meu Deus do céu. Abelha a Europa, gente do céu. Um enxame grande, grande de abelha. Tive que descer longe na mata. Para desviar. Depois voltar. Para pegar o caminho. O carreador. Essa eu não esperava. Para cima não dava para ir. Porque é só brejo. O outro lado é... Juquira. Mata fechada e rio. Mata fechada e rio. MataNo.